Sonhar com um abacate podre pode ser um forte sinal de alerta na vida. Esse tipo de sonho simboliza que algo importante está se deteriorando, seja na saúde, relacionamentos ou planos. Ver um abacate estragado indica que aquilo que parecia promissor e cheio de potencial agora está se desintegrando, mostrando que expectativas não cumpridas podem trazer frustração. Esse sonho também aponta para decisões mal feitas ou oportunidades perdidas. Talvez a pessoa tenha negligenciado uma chance que era valiosa, deixando-a ir se desfazer. Pode ser um aviso de que é hora de considerar as atitudes que têm causado desgaste emocional. Esse tipo de experiência onírica pode alertar sobre traições ou decepções eminentes, especialmente em relações, onde há falta de sinceridade. Outro aspecto preocupante é a possibilidade de enfrentar dificuldades financeiras. O abacate podre representa investimentos ruins ou situações que, se não forem tratadas com cautela, podem levar a prejuízos. Assim é essencial ficar atento às finanças e se preparar para contratempos inesperados. Apoio de 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 A